1, versículo 6 e versículo 7, diz assim, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinha filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados de idade. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos ouvintes da palavra do Senhor, aqui fala-se de um casal abençoado por Deus, um varão e um avarouro, que servia ao Senhor com retidão em todos os mandamentos do Senhor. A Bíblia não fala, não dá muitos detalhes sobre Isabel, mas fala aqui sobre este homem em Zacarias, que aconteceu por ele servir ao Senhor como sacerdote, como ele de sorte entrar no templo para acender licenso, oferecer licenso ao Senhor. E nessa certa vez, o anjo Gabriel apareceu do lado do altar, ao seu lado, e ele turbou-se de compaixão. E então o anjo disse a ele, Zacarias, não temas, porque eu tenho ouvido a sua voz, pois Isabel, sua esposa, concederá um filho. Louvado seja o nome do Senhor, e dará o nome de João Batista, e o mesmo não beberá a bebida forte, nem vinho, e será cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Zacarias, ele não deu crédito, não deu crédito ao que o anjo tinha falado a ele. E ele ainda contendeu com o anjo, dizendo, como sabeis essas coisas, pois já sou velho de idade? Pois o anjo disse a ele, falou bem assim, eu sou o anjo Gabriel, que assisto a essas coisas diante de Deus. E por você, não dá crédito, eu estou falando com as minhas palavras, diz um minuto, não dá crédito às minhas palavras, pois você ficará mudo até que essas coisas aconteçam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Isso aí foi só uma pincelada, é a que eu quis falar aqui, sobre Zacarias. Mas, em cima do tema, o que Deus colocou no meu coração, nesse dia de hoje que nós estamos vivendo, é o versículo 6 e o 7, ao qual o 6 diz assim, e eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em Deus, em todos os seus mandamentos. Irrepreensivelmente, é vivendo em sefária, vivendo perfeito na presença do Senhor Jesus. E nos dias de hoje, eu quero falar para você, irmão, para você, irmã, que o inimigo das nossas almas está caçando brechas. Por quê? Porque ele não tem família, ele já é condenado, ele já perdeu. Mas, quanto mais casais e quanto mais família ele levar, para nós é prejuízo. E para ele, tanto faz. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio aqui, eu acredito que aqui a mulher, Isabel, por ela ser sensível, ser mais frágil, ser mais fraca, e carregar uma criança no seu ventre, eu tenho aqui que ela ficava aflita, que ela manda ao Senhor. E já do seu lado, Zacarias, creio eu que era um olho rústico, grosso, porque nós vamos, nós vamos, temos o coração mais duro, mais grosso. Mas eu creio que perante o Senhor, por ele andar junto com a sua companheira, ele prostrava os joelhos no chão e clamava, Senhor, meu Deus, conceda aquilo que minha esposa quer, meu pai, meu Deus, tira toda a aflição do coração dela. E assim, Deus dos altos céus, inclina a sua cabeça e vê a sintonia, meus irmãos, vê a sintonia do casal, um andando junto com o outro, aí as coisas acontecem. O que eu quero dizer é assim, não adianta uma irmã estar buscando a face do Senhor e o outro lado, o varão não ajudar, não adianta, meu irmão, não adianta um irmão do lado, que é mais difícil o lado do homem, do obreiro buscar a face do Senhor e as esposas não acompanhar, mas inviste ainda, não adianta o homem também buscar e a companheira não ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando isso porque o inimigo está entrando, penetrando nessa brecha, para afastar os filhos das famílias, para acabar com os casamentos, com os casais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo essa palavra debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso. Vamos começar lá do começo. Lá em Gênesis, lá em Gênesis, Deus fez o mundo. Estava tudo perfeito. Então ele pegou um bonequinho de barro, fez, soprou as suas marinas e fez-se o homem. Demorou uns dias, Deus olhou de cima, viu que o homem não era bom que não andava só. Então ele deu, tirou da costela do homem e fez-se a mulher. Para quê, meus irmãos? Para ser companheira, ajudadeira, adjuntora, para andar lá para lado, ir com o outro e eu te dão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. E o versículo 7 aqui, meus irmãos. Deus diz, a palavra do Senhor diz, e não tinha filhos, porque Isabel era estéreo. Aqui nós vemos uma situação. Nesse mesmo capítulo, no versículo 37, a Bíblia nos diz, porque para Deus nada é impossível. Então, meu irmão, se alguém falou para você, se um médico detectou que o seu útero é vilado, que não tem mais jeito, que você tem uma enfermidade que não pode ser curada, é mentira de Satanás. Porque a última palavra continua sendo do Senhor. A última palavra ainda continua sendo do médico dos médicos. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. E mais à frente aqui encontramos outra situação, meus irmãos. E eu nos vejo avançados de idade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 92, no verso 14, a Bíblia diz, Ainda na velhice produzirá frutos, e serão vixosos e florescentes. Louvado seja o nome do Senhor, para anunciar as coisas do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu conheci a palavra do Senhor aos 34 anos de idade. Aceitei Jesus, estava caminhando, estava tudo a minha maravilha. Mas então olhei para o lado, circo de oração, tudo completo. Olhei para os jovens, falei, eu não me enquadro mais com os jovens. E agora? Aceitei Jesus e agora? Como que eu vou casar? Como que eu vou arrumar uma esposa? Como que não dá tempo para me arrumar uma casa a mais? Não dá tempo para me arrumar um serviço? Para me registrar no certo serviço que eu quero? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem tempo mais de eu estudar. Eu pensava assim, mas quando eu coloquei este vestido na tapa do meu coração, que ainda na velhice produzirá frutos e serão vixosos e florescentes, as coisas fluíram, as coisas aconteceram. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, tenho a minha companheira, tenho a minha casa, tenho o meu trabalho, ainda vai vir mais bênçãos do Senhor. Estou estudando para a glória de Deus. E o mais importante, este ano eu completo 43 anos de idade, ainda me sinto um jovem na presença do Senhor. Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor Jesus! Então, meus irmãos, não desista! Não desista, não! O tempo do Senhor é diferente do nosso. Não desista dos seus sonhos. E, com a permissão do pastor, eu peço que a igreja coloque os seus pés. Eu quero fazer o primeiro convite aqui. Eu quero convidar, se tem porventura, alguém que não aceitou Jesus, e queira aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, venha até aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Se alguém quer reconciliar, se tem alguém lá fora que quer reconciliar, venha até aqui na frente. E eu quero chamar em especial aqui, que Deus propõe no meu coração, três situações. Três situações que o Senhor quer reconciliar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso! Primeira situação. Você, irmão, você, irmão, que quer andar em retidão, em oração, fazendo a obra do Senhor, venha até aqui na frente. Você, irmão, que ora muito o tempo, para o seu esposo vir para os caminhos do Senhor, muitas vezes é desviado. Venha crendo. Se não quiser vir, creia. O Senhor não vai fazer o milagre, não vai trazer ele de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero que venha aqui à frente também, quem tem o desejo de gerar, gerar alegria no coração, gerar felicidade, gerar até mesmo uma criança, um filho. Vem até aqui na frente, crendo na palavra do Senhor, que Deus pode fazer o seu milagre hoje. Pode vir, irmão, pode vir crendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E eu quero também fazer a terceira situação que Deus me mostrou aqui nesse versículo. Você que muitas das vezes, você pensa que já passou, muitas pessoas já falaram que você não dá nada mais não, que não tem jeito para você não. Deus está te falando longe, que tem jeito sim. Ele quer colocar umas vestes novas em você. Ele quer te engravatar, ele quer colocar o efeito na sua boca, irmão. Nesta noite, em nome de Jesus, creia, vamos orar? Aleluia! Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, nesta noite, estamos aqui reunidos, meu Pai, ao qual a sua palavra, Pai, que o Senhor tem colocado no meu coração, meu Pai, a sua palavra, Pai, foi falada aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar, Pai, aqueles, Pai, que muitas das vezes, alguém falou que você não vai conseguir mais, mas a última palavra continua sendo do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, quebra todos, milhões, meu Pai, Pai, aquelas esposas também, Senhor, aquelas irmãs que desejam que seus esposos cabirem com elas, Pai, os seus esposos também, Pai, em nome de Jesus, que venha tampar, Senhor, que venha tampar essa brecha, Pai, que tanto o inimigo de nossas almas vem entrando neste momento, meu Pai, Pai, em nome de Jesus, Pai, seja quebrava todo o máximo, seja curada, Pai, cura cada um, em nome de Jesus, assim, Senhor, Senhor, aleluia, louvado, seja teu bem, irmãos,